E depois da previsão do Sporting nos Países Baixos frente à equipa do PSV, comprometido, agora vamos falar sobre a previsão do Benfica. Benfica que vai receber a equipa do Atlético de Madrid no Estádio da Luz, a equipa de Simeone, e parecia um jogo fácil para analisar, até porque o conhecimento sobre os jogadores é total, mas complicou-se. À última hora, o Atlético tem jogadores lesionados, principalmente Lenormand, que não viajou para Lisboa, e então Simeone está aqui a tentar preparar a melhor equipa para defrontar o Benfica no Estádio da Luz. Antes de falarmos das duas equipas, eu quero que vocês subscrevam o canal que é muito importante, a vossa subscrição é muito importante, dar aquele likezinho no vídeo para aumentar o engajamento aqui sobre o futebol, aqui no YouTube, e também na caixa de comentários podem escrever o vosso comentário sobre o jogo e as nossas redes sociais estão em baixo. na descrição. Avançamos para o site da AcademiaDasApostas.com, onde vocês têm estatísticas não só sobre a Champions League, mas também a Liga Europa, conference e campeonatos espalhados por todo o mundo, e de referir que, no menu horizontal, no site AcademiaDasApostas.com, vocês têm aqui as melhores casas de apostas, casas licenciadas em Portugal, onde vocês podem carregar em cada secção, ler o que é que a casa oferece, e através do link da Academia, vocês não só podem ir usufruir do bónus inicial, como estão a ajudar também este projeto, onde, nestas casas, todas licenciadas em Portugal. Liga dos Campeões, claro que ainda hoje, a gravar o vídeo, vai jogar o Sporting, e depois, na quarta-feira, temos então o Benfica, Benfica que vai receber a equipa do Atlético de Madrid. Olhando primeiro para, internamente, o Benfica, e no nosso campeonato, que vocês estão sempre a acompanhar, Benfica que tem 16 pontos, está em terceiro lugar, Benfica que já conta com uma derrota e um empate, sabendo que esta nova era de Brunelage está bastante melhor. Benfica com 17 pontos, 5 golos sofridos, portanto, no início deste campeonato, à jornada número 7, temos então a equipa de Brunelage na terceira posição. Em relação à equipa do Atlético de Madrid, e já vamos ver os últimos resultados, o Atlético de Madrid está em quarto lugar, com 16 pontos, à frente Barcelona, Real Madrid e Villarreal. Atlético de Madrid que tem 4 jogos, tem também, tem 4 vitórias, 4 empates em 8 jogos. Esta equipa do Simeone, ainda não perdeu para o campeonato espanhol, o que faz com que a quarta posição, é devido também a muitos empates, iguais ao número de vitórias, 12 golos marcados, e apenas 4 golos sofridos. Neste início do campeonato, Benfica em terceiro, o Atlético em quarto, e em relação ao plantel do Atlético, eu acho que vocês também vão acompanhando aquilo que a equipa espanhola vai fazendo, até porque atacou o mercado de uma forma quase animalesca, Diego Simeone, que foi fazer aqui grandes contratações, e reparem no balanço total das transferências, 93.9 milhões de compras, de receitas, ou seja, de vendas, e 185 milhões em compras. Portanto, o Atlético está aqui com um saldo bem negativo. Daqui, claro que, das receitas, tem aqui a transferência de João Félix e o Samu, para o Futebol do Porto, mas a nível de compras, este Atlético, Julian Alvarez, 75 milhões, Gallagher, 42 milhões, Lenormand, 34.5, Sorlotte, 32 milhões, e ainda tem aqui o empréstimo de Lenglet. Em relação ao plantel, não sei por onde é que posso pegar, e também falar sobre os jogadores do Atlético, que vocês também já conhecem, é o Black na baliza, o próprio Jiménez é um central muito forte, Aspilicueta, Witzel, já está numa fase final aqui da sua carreira, com 35 anos, tem também Molina, campeão do mundo, Gallagher, Rodrigo de Paul, campeão do mundo, Llorente, Coque, Samuel Lino, que jogou no nosso campeonato no Gil Vicente, depois tem Corré, Alvarez, Griezmann, Sorlotte, tem aqui uma equipa, realmente apetrechada, para atacar o campeonato espanhol, e conseguir ir longe, nesta Liga dos Campeões. Os resultados, naquilo que eu queria falar, em relação ao Benfica, e em relação ao Atlético de Madrid, sabendo que o Benfica, está na terceira posição, e o Atlético, está na quarta posição, da La Liga, em relação aos resultados, por parte do Benfica, claro que nós temos que dividir, sobre aquilo que é também o comando, de Brunolage, Brunolage que se estreou, em casa, frente ao Casa Pia, e desde esse jogo, é um Benfica com vitórias, mesmo contra o Estrela Vermelha, peço desculpa, mesmo contra o Estrela, que tem aqui um resultado, bastante positivo, que se soma a essa vitória, mas depois em relação ao Atlético de Madrid, lá está, a equipa ainda não perdeu, portanto, esta temporada, tem realmente os quatro empates, e tem também a vitória, em casa, frente ao Leipzig, portanto, é um Atlético, que meus amigos, ainda não perdeu, eu estive atento, àquilo que foi o jogo, do Atlético, frente ao Leipzig, em que o Leipzig, acaba por marcar um golo, numa segunda bola, ou um golpe de cabeça, mas um Atlético, que pode dar espaços, em poucos momentos, de jogo, portanto, já lá vamos falar, sobre as duas equipas, e vamos às notícias, ou seja, estes são os convocados, de Diego Simeone, eu estive a tentar, cruzar ideias, que muitas vezes, são difíceis de colocar, numa previsão, e a grande notícia, do Atlético, é que, o Atlético, já está em Lisboa, mas, sem, Lenormand, e atenção, que isto é um dado, para Simeone, muito mau, porquê? Porque depois, tem lesionados Barrios, e tem também, Aspili Coet, lesionado, que poderia sempre, sempre, ser um central, numa linha de três centrais, e depois, um Atlético, a jogar com uma linha de cinco, mas, Atlético, nos últimos jogos, joga com uma linha de quatro, e por isso, as minhas dúvidas, sem Lenormand, Aspili Coet, pensando que, terá Witzel, ou Reinildo, na convocatória, creio que, vamos ter aqui, muitas dúvidas, sobre a linha de quatro, ou uma linha de cinco, e neste caso, o treino, que antecede ao jogo, talvez, vá tirar dúvidas, a Simeone, sobre qual a equipa. imaginando a equipa, é um desafio enorme, para mim, até porque, vários órgãos, de comunicação social, por exemplo, estão a dar, Angel Correa, a titular, ou, o Lino, a titular, e poucos órgãos, de comunicação social, estão a dar, Sorloff, no Anze, mas eu acho que, vai ter aqui, um problema enorme, este Atlético de Madrid, mas, vamos primeiro ao Benfica, Benfica com o Trubino, quartier defensivo, com carreiras, Otamendi, António Silva e Bá, depois, meio-campo a três, com Florentino, Coxo e Oshnas, e depois, na frente, o Kerem, actor, Koglu, Pavlidis e Di Maria. Por parte do Benfica, é o regresso de Bá, portanto, tudo aponta que, o lateral direito, esteja de regresso, ao 11 de Brunolás, e depois, reparem que, para o lado do Atlético, e eu, ainda hoje, tenho muitas dúvidas, sobre, qual será a equipa, do Atlético. Claro que o Atlético, se colocasse aqui, Lenormand, poderia ter uma linha de 4, mais 4, mais 2, onde Julian Alvarez, é muito importante, para o lado esquerdo, ou então, poderíamos ter, o Lino à esquerda, o Griezmann à direita, com o Julian Alvarez, no meio, mas, aqui, a grande dificuldade, é tentar perceber, quem é que vai substituir, Lenormand. Se Lenglet, puder jogar, eu acho que pode, podemos ter aqui, uma linha de 4, se Witzel, for para o centro, defensivo, eu acho que o Atlético, poderá puxar, Reinildo, para os 3 centrais, com o Jiménez, com o Witzel, e com o Reinildo, e depois, na esquerda, olhando para a convocatória, na esquerda, poderá jogar, o número 17, Riquelme, portanto, quem é que sai daqui? Certamente, é esta posição, portanto, Riquelme, acaba por vir para a esquerda, Alvarez, com o Griezmann, e o meio campo, e eu acho que Simeone, não vai desfazer, deste meio campo, até porque muitos órgãos, apontam para Koke, mas eu acho que não vai desfazer, o Gallagher, o Llorente, e o Rodrigo de Paul, apesar que, o Llorente, pode passar, para a direita, portanto, Molina, poderá ficar de fora, Llorente, para a direita, e Koke, ser, então, o titular desta equipa, portanto, estão a imaginar, o exercício, que fazemos aqui, para tentar, imaginar, esta equipa, do Atlético de Madrid, portanto, não está fácil, vamos ver, se vem com uma linha de 5, ou, com uma linha de 4, portanto, essa é a primeira dúvida, sabendo que, este trio do meio campo, ele não vai desfazer, creio eu, e também, Griezmann e Alvarez, vão jogar nesta equipa, Alvarez, à esquerda, se optar, por, uma linha de 4, portanto, a ver vamos, até porque, Reinildo, acabará por, fazer a linha de 4, ou, a jogar Witzel, eu creio que vamos ter, três centrais. O desafio, deste Atlético, é o seguinte, é uma equipa, bastante pragmática, a de Simeone, é uma equipa, que ataca, quase, com, os três setores, ao mesmo tempo, e é uma equipa, que defende, quase, com os três setores, ao mesmo tempo, há momentos, de jogo, em que, o Atlético, vai oferecendo, algum espaço, para que, o Benfica, possa depois, usufruir, desse espaço, e principalmente, como em tudo, no futebol, é a transição defensiva, logicamente, que Molina, ou Llorente, claramente, dão, essa verticalidade, mais no lado direito, portanto, é muito mais ofensivo, o Molina, e o Llorente, que propriamente, o lateral esquerdo, que costuma ser, o Reinildo, mas atenção, que se jogarem, com uma linha 3, isto vai variar, até porque, existe depois, o Riquelme, que pode dar, essa largura, não tendo Riquelme, eu creio que, numa linha de 4, é, o Julian Alvarez, vai abrir um pouco, mais à esquerda, mantendo um trio, com o lateral esquerdo, e depois, o lateral direito, sobe, o extremo, acaba por abrir, Griezmann, é realmente, aquele jogador, que, eu acho que, oferece mais perigo, à equipa do Benfica, claro que, aqui, nós temos, Angel Correa, Lino, ou Riquelme, imaginem, a possibilidade, de jogar, Sorloff, naquela posição, portanto, muitas dúvidas, mas, vamos olhar, para a forma, de como o Atlético, joga, portanto, o Griezmann, é realmente, um quebra-cabeças, eu acho que, o Florentino, vai ter aqui, um trabalho, por demais, no Estádio da Luz, se o Benfica, não conseguir, roubar a bola, dentro do meio-campo, do Atlético, terá um problema, porque, este Atlético, pega no Griezmann, e é um autêntico, vagabundo, na zona, onde está Florentino, e depois, há aqui, uma especial atenção, que é, Rodrigo De Paul, não é amado, por muitos, Rodrigo De Paul, é um jogador, com uma caixa, inacreditável, com uma força, muito grande, e é um jogador, que dá muito apoio, ao lado direito, e atenção, que, tecnicamente, estes jogadores, conseguem jogar, um, dois toques, e, sair muito fácil, da pressão, claro, que depois, temos aqui, Llorente, ou, Coque, com Gallagher, portanto, tem jogado Llorente, com Gallagher, e depois, o Atlético, faz subir as suas linhas, e atenção, há gestão, do lado esquerdo, até porque, uma linha de quatro, mantém, Renildo, que poderá subir, um pouco, no terreno, fazer uma equipa, de mais contenção, se for uma linha de três, este jogador, vai dar largura, sempre, na linha da bola, o importante é, o Benfica, tentar perceber, onde vai andar Griezmann, com um cuidado especial, a ligação, com o Atlético, faz no lado direito, com o Rodrigo Depol, e depois, dois médios, que jogam de frente, para o jogo, que é o caso do Llorente, e é o caso do Gallagher, aqui, e eu creio que o Benfica, terá uma importância, por demais, tentar perceber, se Coxo, e Osnes, vão pisar terrenos, para que o Benfica, seja muito sólido, até porque, Di Maria, não é um jogador, que defenda, e depois, o Kerem, claramente, que pode ajudar, no corredor, mais à esquerda, e Carreras, manter-se um pouco dentro, e oferece-se equilíbrio, à equipa do Benfica, o Benfica, tem tudo a ganhar, na transição, principalmente, o Kerem, que é um jogador rápido, que pode usufruir, as costas, de Molina, ou de Llorente, de quem jogar nessa posição, até porque, é o lateral direito, que dá, grande profundidade, ao corredor, e o Benfica, pode espreitar, essa zona, com, com o Kerem, claro, que o Pablo Líris, tem um, um jogo, muito importante, apesar de, não marcar, não está a marcar, muitos golos, como estamos à espera, mas será muito importante, para, fixar, aqueles, aqueles centrais, do Atlético, e depois o Benfica, a ter, a criatividade, de Koxu, e de Oshnas, ou seja, Koxu e Oshnas, podem ser, pedras fundamentais, para este Benfica, na saída, em que, claramente, o Di Maria, é o jogador, a ter em destaque, porque o Di Maria, acaba por, se abrir muito, no lado direito, estando sempre à espera, de receber a bola, e depois, através do último passo, ou nas diagonais, para dentro, para arrematar a baliza, também pode ser um jogador, muito importante, atenção, às subidas, tanto de carreiras, como também de Bá, porque podem oferecer, alguma dificuldade defensiva, quando o Atlético, roubar a bola, Alvarez, na esquerda, com uma linha de 4, ou, Riquelme, que poderá jogar, com uma linha de 5, são os jogadores, que vão, claramente, à espreita, dessa zona, atrás do Bá, e também, na zona de carreiras, e atenção, que se o Benfica, for batido, com o jogador, nas costas, vai oferecer, Florentino, para, efetuar, essa cobertura, e se o Florentino, sai para uma cobertura, é onde vai aparecer, Griezmann, portanto, é muito importante, essa, essa contenção, posicional, para que o Benfica, esteja, minimamente, organizado, em termos ofensivos, vamos esperar, que Coxo, faça o triângulo, mais à esquerda, com carreiras, e a Ketor Koglu, portanto, o Kerem, e à direita, também, Oshnas, pode ser, um bom desafio, para a triangulação, com Bá e Di Maria, sabendo que Coxo, pode espreitar, zonas mais exteriores, e Oshnas, também, espreitando, zonas mais exteriores, no deambulamento, de posicionamento, com o Di Maria, e que pode oferecer, aqui, alguma magia, alguma criatividade, à equipa do Benfica. O desafio, não é fácil, mesmo, para ver, qual o 11 do Atlético, não é fácil, eu coloquei aqui, várias alternativas, para que vocês possam, usufruir, daquilo que o Atlético, irá fazer, no Estádio da Luz, e a minha predica, de esportiva, para este jogo, como também, tinha dado para o Sporting, eu quero que o Sporting, ganhe, eu quero que o Benfica, ganhe, portanto, estou sempre a apoiar, as equipas portuguesas, mas, numa aposta, de esportiva, olhando, para aquilo, que poderá acontecer, no Estádio da Luz, ia para uma, uma, ambas marcam, portanto, ambas marcam, eu acho que está, num bom sentido, e creio que também vamos ter golos, portanto, o mais 2.5, ou, ambas marcam, pode ser uma boa aposta, para vocês, ficamos por aqui, vamos ter esta semana, também, um jogo, do, futebol com o do Porto, para a Liga Europa, frente ao Manchester United, de Tenag, estamos aqui, para falar sobre, esse jogo, não se esqueçam, de subscrever o canal, é muito importante, aquele likezinho, sempre para aumentar o engajamento, comentem, o que é que vocês acharam, desta previsão, e, o que é que vocês acham, que se vai passar, no Estádio da Luz, e já sabem, as nossas redes sociais, da academia, estão todas, em baixo, na descrição,